Então vamos pra mais um vídeo com dica de rotina de cuidados com a pele mais específico, porque como eu falei no primeiro vídeo, né, dessa série aqui de rotina já pronta eu recebo muitos pedidos pra falar sobre pele, né, em específico pele oleosa, pele mista, pele seca, com acne, com manchas, assim por diante e aí eu prometi pra mim mesma que eu ia fazer alguns vídeos com a dica da rotina de cuidados com a pele já prontinha pra facilitar os pedidos que eu recebo das pessoas que compram os seus produtos comigo lembrando que qualquer pessoa pode pegar esse vídeo como dica e adaptar pra sua rotina não precisa necessariamente comprar os seus produtinhos comigo esse vídeo serve como dica, como um norte pra quem procura rotina de pele já prontinha pra facilitar, né, os cuidados ou pra quem quer começar a cuidar da pele e não sabe muito bem por onde começar essa rotina, ela não vai fazer milagre, não vai resolver o teu problema não é uma rotina completa, é uma rotina um pouco mais compacta com poucos produtos que essa é a proposta desse tipo de vídeo aqui por isso, quem deseja complementar essa rotina colocando um tônico facial ou algum outro produto do dia, da noite pode fazer com certeza sem sombras de dúvidas é apenas uma dica que eu deixo prontinha pra facilitar mesmo e atender aos pedidos que eu recebo e a dica de hoje é pra quem tem pele oleosa e ainda assim uma pele sensível uma pele que irrita com facilidade só que precisa de cuidados então, a pessoa que tem a pele oleosa que tem a pele sensível que procura por retração de poros é aquele aspecto de pele limpa de pele um pouco mais clara não chega a ser uma rotina clareadora mas dá aquele ar de saúde na pele de uma pele desintoxicada e claro, a redução de linhas de expressão deixar uma pele firme uma pele sobretudo com poros retraídos e luminosidade então a minha dica seria usar pela manhã e à noite o sabonete calmante eu uso também esse sabonete aqui eu adoro quem compra comigo sabe do que eu tô falando é um sabonete calmante que ele leva camomila, tilha e calêndula então ele vai limpar a pele profundamente tudo que uma pele oleosa precisa por conta dos poros, né? porque ajuda na retração e ainda assim não vai agredir a pele deixar uma pele ressecada vai deixar uma pele purificada e aí lavou a pele, né? pela manhã com o sabonete usa o tônico de água de arroz que tem vídeo aqui no canal vários vídeos, na verdade, falando sobre o uso da água de arroz como um tônico facial então essa é a minha dica depois do tônico aplica na pele algumas gotas de ácido hialurônico que ele já apareceu aqui várias vezes esse carinha aqui ele é muito importante na manutenção da pele porque além de devolver firmeza, né? de deixar aquela pele no lugar também ajuda na retração dos poros e claro, nas linhas de expressão depois do ácido hialurônico aplicar na pele o hidragel com FPS30 ele é da mesma família do hidratante com FPS30 aquele hidratante que ele é antioxidante também esse aqui, ele é um hidragel ou seja, ele não é um hidratante mas ele também cuida da manutenção da pele e ainda assim é um gel então passou na pele ele sumiu por completo não fica aquela coisa melequenta ou brilhante demais ele sume e ainda protege a pele então à noite aí à noite tu vai lavar a tua pele também com sabonete calmante se tu deseja usar um outro sabonete que tu tem na tua casa que tu já usa e te dá um bom resultado fique à vontade só não indicaria usar à noite pra essa rotina aqui sabonete que contém ácido salicílico porque aí vai desequilibrar toda essa rotina que eu não tenho e depois de lavar tua pele à noite tu vai aplicar o teu tônico de água de arroz na hora de dormir tu vai aplicar retinol retinol a 8% gente, retinol ele provém da vitamina A ao contrário do que muita gente pensa retinol não é o mesmo do que vitano A não é ácido retinóico retinol ele chega a ser mais potente na manutenção da pele do que a própria vitamina A quando ele é acondicionado assim puro como ele tá aqui ou seja enquanto tu dorme o retinol na tua pele ele vai colocar no lugar as tuas células ele vai trabalhar no DNA da pele ele é aquele tipo de antioxidante que tem um resultado um pouco mais rápido pra pele a gente consegue ver uma melhora no tônus da pele na firmeza no toque o barulho já começou aqui fora eu vou terminar o vídeo e também tem um post lá no blog com a foto de cada produtinho e uma descrição um pouco mais completa e também os meus contatos muito obrigada pela credibilidade e aí Música